Olá amigas do Patrocínio Online, aqui é o Heber do Ponto da Moda, né? Estamos aqui mais uma vez para convidar vocês para a nossa mega grande promoção de calçados e confecções que terá início agora dia 5 de março, quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Serão mais de 3 mil pares de calçados e vários itens de confecções na promoção com 50% de desconto dividido em até 12 vezes no crediário próprio, né? Você vai estar conhecendo um pouquinho da nossa loja, é uma forma da gente levar a nossa loja até vocês, né? E trazer vocês até a nossa loja, né? Para você vir aqui e ver a nossa loja, ver a nossa estrutura, né? É uma loja bem completa, como dizia isso, é um magazine mesmo, temos de tudo aqui dentro da loja. E com o nosso diferencial, que é o nosso crediário, né? O nosso crediário é próprio, você traz sua identidade, CPF, e a gente abre o seu crediário e vende para você, né? Em até 12 vezes no crediário próprio, bem facilitado. Temos aqui a nossa seção, né? De calçados, né? Temos a moda, as botas, os cuturnos que estão em alta agora, né? Temos as melhores marcas, lembrando para você que aqui no ponto da moda você encontra as melhores marcas, as marcas usadas pelas blogueiras, né? Então temos uma seção completa de calçados, temos tamanhos, sapatilhas, rasteirinhas, vários produtos, é uma linha especial também de tênis para caminhada, para academia, você encontra aqui no ponto da moda. Tênis da Nilbares, temos Heiske, Adidas, né? Mizuno, temos o Kicks, né? Que é um tênis skatista, temos ele tanto no masculino quanto no feminino, o All Star. Uma linha bem completa para você. Temos também a nossa linha de bolsas, né? Bolsas em couro, né? Em couro ecológico, em tudo. É, das melhores marcas que você encontra aqui no ponto da moda. As bolsas, carteiras, temos mochilas também, né? Aqui estamos na seção feminina, continuando, né? Temos vários vestidos, blusas, né? Temos uma variedade de calçadinhos, das melhores marcas. Temos via sete pitbull, temos várias marcas, como que é isso? As melhores marcas você encontra aqui no ponto da moda. Shorts, né? O look completo para você se preparar aí para as festas aí, né? Nós temos aqui no ponto da moda. Temos também uma linha exclusiva, né? Para a moda fitness, né? Para você ir para a academia. Você encontra aqui a de Paula, né? Temos a Lupo também. Então, assim, a variedade muito grande. Nós temos aqui uma seção, né? Exclusiva, né? Da linha feminina para você. Aqui nesse local onde nós estamos. Além da nossa promoção, né? De calçados de confecção. Você vai ter acesso a todo esse produto, né? Que nós temos aqui no feminino. Com 20% de desconto, dividido em até 12 meses no crediário também. Continuamos aqui na apresentação da loja, né? Estamos aqui agora na seção masculina, né? Uma linha completa de produtos masculino para você, homem, né? Que gosta de andar na moda. Aqui nós temos, né? A seção com várias marcas de cueca, né? Meia. Temos meia da Lupo, da Adidas, né? Temos da Selene, bonés, né? Aqui você encontra uma linha completa de camisarias. Ternos também, né? Para você que gosta de andar alinhado. Ternos, camisetas, calças, né? Temos aqui o Hulk, assim, todos os produtos que a gente tem na loja. Mostra aqui os ternis Adidas, mochila, né? E uma variedade muito grande de masculino. Os vendedores bem treinados, qualificados para te atender. E te indicaram o Hulk, né? Especial para você sair na moda mesmo, né? Lembra que os nossos manequins, né? Temos moda maior, né? Para você que está, assim como eu, né? Meio cheinho. Nós temos uma linha completa de moda maior, né? Temos numeração aí até o 74, né? Então, no ponto da moda, você chega, você encontra, né? A roupa que você quer, do tamanho que você quer. Temos várias variedades. Aqui temos um ambiente, né? Com alguns manequins montados. Para você ter uma ideia dos produtos, né? E passamos aqui para a nossa seção de calçados. Onde nós temos tênis Adidas, New Ballets, Olimpos, né? Ways, chuteiras, né? Uma linha completa de chuteiras. Todas das melhores marcas. Tênis Auspar, Kicks, Fila, né? Bem completa mesmo. Temos o Ferracine, Freeway. Tudo aqui para você, né? Sair daqui calçando, né? O produto que você gosta. Sentindo, né? Aquele conforto no seu andar. Temos uma linha da sapatoterapia, né? Bem completa também. Sapatos para casamentos, né? A linha social. Os boots, né? Para você que gosta. Já aproximando agora do nosso inverno, né? Se o tempo chovou, temos os boots e os chinelos, né? Temos aqui também na nossa ilha, né? Uma grande variedade de elétrons e eletrônicos, né? Temos relógios, celulares das melhores marcas. Balança para você controlar o seu peso. Um barbeador, né? Caixinhas de som. Uma linha completa de óculos. Relógio nós temos. Oriente, temos Tecnos. Temos da Osner. As melhores marcas, né? Você encontra aqui. O Contagota trabalha com produtos de qualidade, né? A gente preza muito a qualidade do produto para o nosso cliente, né? E com a facilidade que você tem, né? O crediário próprio e divide em 12 vezes. Então, você pode comprar um produto melhor aqui no ponto da moda. Essa é a parte feminina dos relógios. Feminina, acabou de chegar a novidade, né? Acabou de chegar os lançamentos. E você sempre vai estar atualizado aqui. Mais celulares. Temos a nossa linha de elétrons, né? Temos a omeleteira. Temos a cafeteira, né? Temos chapinhas, secadoras de cabelo e muito mais. Aqui temos uma sessão, né? Exclusivamente para você, mamãe, né? Você que está esperando o seu bebê. Nessa parte da loja que é exclusiva para você. A parte do enxobal. Você vai encontrar aqui dentro de chufeiras, termômetros, mamadeiras, né? Uma linha completa de roupinhas para o seu bebê. E kits de berço, né? De várias marcas. Bolsas, né? Se der uma focadinha aqui, você vai ver os ambientes com as bolsas. E com a facilidade do nosso crediário, né? Você quer fazer o enxobal do seu bebê. O ponto da moda te dá a facilidade de comprar e dividir, né? O seu enxobal em até 12 vezes. Temos uma linha completa, né? De carrinhos, né? Para bebê, o bebê conforto. Banheiras, né? Uma linha bem completa. As bolsas, né? De cá você pode ver, né? As cadeirinhas, os assentos. Cadeirinhas são obrigatórios por lei. O ponto da moda tem as melhores marcas. Mochilas escolares. Esse ano, né? Tivemos uma marca nova. Fizemos uma parceria com a Kipling, né? Que é uma das melhores marcas de mochilas importadas hoje. O ponto da moda trabalhou com elas, né? E trazendo para você, né? Que gosta desse produto. E com a facilidade de dividir em 12 vezes, né? Então, assim. Temos uma sessão completa de infantil. Que vocês estão vendo, né? Aqui, desde o recém-nascido, né? Até 18 anos de idade. Você encontra nessa sessão exclusiva, né? De infantil. Aqui nós estamos no nosso segundo piso, né? Para você que passa de fora da loja, né? Pela Avenida Rui Barbosa. Você pode olhar, né? Para cima que você vai ver uma vitrine. Nós estamos neste lugar. Que é o nosso segundo piso, né? Você que ainda não conhece. A gente tem uma variedade muito grande de cama, mesa e banho, né? Aqui neste lugar. Travesseiros, né? Cortinas. Toalhas. Né? Uma parte completa de decoração. Para você que gosta daquela mesa posta, né? Nós temos todo esse produto que você está vendo aqui. Você encontra, né? A venda aqui no ponto da moda. Uma linha completa de viagens, né? Malas das melhores marcas. Os nossos ambientes a gente monta para você, cliente, ter uma ideia. Para completar a decoração na sua casa, né? Temos uma linha completa de tapetes, né? De todos os tamanhos. Desde o tapete para a entrada de casa, né? Da porta. Aquele pequenininho, né? Temos até um tapete de 5 metros de tamanho, né? Então assim, uma linha bem completa, né? Você encontra aqui tapetes infantil, né? Capa de almofadas. Então assim, tudo, tudo mesmo para a sua casa. Para você ter aquele cama, mesa e banho completo na sua casa. E as decorações, né? Para enfeitar a sua casa, para receber as suas visitas. Você vai encontrar aqui no ponto da moda, né? Então assim, para o seu cama, mesa e banho ficar completo, né? Nós temos, né? Os melhores produtos aqui, né? Desde acessórios, né? Uma novidade, né? O piercing para cortina, né? Nós temos aqui no ponto da moda. As abraçadeiras, né? Para você prender a sua cortina. Então assim, a gente pensa nos mínimos detalhes, né? E aqui, né? Um jogo completo de edredom, né? E colchas para, né? Finalizarmos com chave de ouro a apresentação da nossa loja para vocês, né? Vários lençóis, jogo de lençóis, né? Várias abraçadeiras aqui, né? Para você dar aquela... Aquela up, né? Nos seus produtos de decorações na sua casa.